O Edital Floresta Empire busca apoiar projetos de geração de renda sustentável na Amazônia. É uma iniciativa da Fundação Amazônia Sustentável e Fundo Amazônia. Foi lançado em março de 2017, onde tivemos duas etapas de seleção. Nisso, recebemos 181 propostas, de onde 17 foram selecionadas. Tivemos 12 municípios do estado do Amazonas, tendo iniciativas apoiadas e executadas via o recurso do Fundo Amazônia. O Edital Floresta Empire forneceu apoio à gestão a essas organizações, propiciando uma melhor execução dos projetos contemplados com o recurso não reembolsável do Fundo Amazônia. Eles foram monitorados e auxiliados na execução desses projetos pela Fundação Amazônia Sustentável. Que foi um edital que nos proporcionou mais conhecimento sobre a nossa cadeia produtiva, que a gente nem tinha esse conhecimento que a gente tem hoje. E nós temos tentado aplicar o máximo possível das informações que nós recebemos, principalmente com relação à prestação de conta, a organização e gestão do projeto em si. O edital abrangeu 11 cadeias produtivas, desde óleos, manejo de pesca, turismo, artesanato, abicultura, produção de mel. Esses projetos vieram contribuir não só com uma geração de renda sustentável, mas principalmente contribuir com a conservação ambiental e verdadeiramente fazer a floresta valer mais em pé do que derrubar. Através deste projeto, nós conseguimos executar algo que para nós ainda era algo muito difícil, talvez até impossível. Nós começamos a desenvolver algo que talvez não conseguiriam, se não fosse a ajuda do edital Floresta em Pé. que melhorou a situação, porque a gente começou a buscar o conhecimento, porque muitas das vezes deixa de acontecer algo na nossa vida, porque a gente não tinha o conhecimento, não tinha oportunidade. Não é só um recurso financeiro, mas é um recurso que se transforma num social, num coletivo que agrega mais pessoas para uma determinada função, com uma determinada finalidade, que é a preservação. O edital Floresta em Pé foi uma experiência extremamente bem sucedida. Foram 17 projetos envolvendo diferentes realidades, e todas elas em torno desse desafio que é fazer a floresta valer mais em pé do que derrubada. É uma experiência que queremos replicar, e é uma experiência que nos enche de orgulho a todos os que se envolveram nessa atividade. Eu acho que merece os elogios e os parabéns para todos os envolvidos. Legenda Adriana Zanotto